Essa é a vida de pessoas que sonham, de pessoas que acreditam nos seus sonhos. Pessoas movidas pela força, pelo sentimento de justiça, pela determinação, pela capacidade de superar todos os obstáculos. Advogar é sinônimo de coragem e muita resiliência. Exige empenho, ousadia, inovação, um esforço que nunca se esgota. Na nossa vida profissional, cada passo é um grande desafio. Nada vem de graça, nada é fácil. Mano, acabei de não sentar o moleque, mano. Cada conquista é resultado do nosso empenho, do nosso esforço, da nossa luta. Muitas vezes o trabalho é solitário. A gente se sente sozinho. E é aqui que entra a OAB, um universo de possibilidades lado a lado com as advogadas e os advogados. Um universo para a gente compartilhar, trocar experiência, ter apoio, superar os problemas do passado, enfrentar as dificuldades do presente e se preparar, modernizar para construir um novo futuro. A OAB de São Paulo é o espaço de conexão para milhares de advogados e advogadas encontrarem apoio. Somos uma multidão capaz de transformar o mundo em que vivemos. E é por isso que sonhar junto é tão importante. Quando a gente tem mais gente ao nosso lado, a jornada fica mais simples, mais segura. OAB de São Paulo. Apoio, conexão, presença. Uma instituição feita por todos nós, advogadas e advogados de São Paulo.